é uma dica bem legal aí para você que gosta de pensar com isca artificial durante os arremessos né a linha vai fofando no carretel e a linha fofa facilita muito da cabeleira então já soltei uma quantidade de linha que eu achei que uso bastante tá a parte de baixo já está compactado você pode soltar tudo também se quiser né agora é o seguinte Pedro dá um pouco de velocidade aí agora olha eu coloquei uma isca de meia água porque a isca de meia água vai dar pressão aí tá bom Pedro beleza agora ó alinhado tá aqui o depanador e o distribuidor aqui certinho tá ok e começa a enrolar a isca de meia água exatamente para dar pressão né vou enrolar bem rápido um pouco mais devagar Pedro a própria pressão que a isca de meia água dá na água já compacta a linha tá vendo ó dessa forma a linha vai ficar bem compactado no carretel e eu posso fazer os arremessos e não vai dar cabeleira olha só uma dica bem legal aí para evitar cada da cabeleira valeu